Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa nesta segunda-feira, dia 16 de maio. Num 16 de maio, em 1975, a primeira mulher chegou ao topo do Everest, o ponto mais alto do planeta. A Junko Tabe, ela tinha 36 anos quando fez isso, uma japonesa, morreu com 77 anos. Em 1834, o nosso Pedro, que proclamou a nossa independência, já estava em Portugal, ele abdicou em benefício de seu filho Pedro e foi para lá resolver um problema sério com o irmão mais moço, Miguel, filho de Pedro, de Dom João VI. Dom Miguel estava num poder absolutista e havia em toda a Península Ibérica essa tendência absolutista. e ele foi para lá para reunir os liberais. E num dia como hoje, em 1834, houve a Batalha de Aceiceira, que é uma pequena localidade próxima a Tomar. Tomar é o lugar dos templários. E foi uma grande batalha. Artilharia, cavalaria, infantaria, infantaria, cerca de seis mil homens de cada lado, frente a frente. O lado perdedor dos absolutistas teve quase, teve metade, 50% de baixas, a maior parte mortes, os outros feridos e prisioneiros. E aí, Dom Miguel foi derrubado. Venceram os liberais de Pedro, Pedro IV em Portugal. A estátua dele está lá no Rocio, Pedro IV. Só que isso aconteceu em maio. Em setembro, ele morria no Palácio de Queluz de tuberculose. É o nosso Pedro, cujos restos mortais vieram para o Brasil, no Sesc Centenário da Independência. Neste ano, a gente está comemorando o Bicentenário da nossa Independência. E hoje é o dia do Gari. Nossa homenagem aos que limpam nossas cidades. E não há como lembrar que eles limpam porque nós sujamos. Então, que seja também o dia de desprezo aos que jogam lixo na rua, aos que sujam as ruas, aos que terminam um cigarro e jogam o toco no chão, que vai entupir bueiro, aos que terminam de desembrulhar alguma coisa e jogam um embrulho no chão, ou uma casca de fruta, ou cospem no chão. São os não civilizados. Não estão preparados para viver em cidade. Salve os garis. Bom, então não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Gente, repercutiu hoje bastante aquela declaração lá na Bahia, num congresso de juízes, do ministro do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, que vai presidir as eleições. dizendo que a internet deu voz aos imbecis. Como ele não citou o autor da frase, que é Humberto Eco, do nome da Rosa, ele está assumindo a frase. Eu nunca vi nos meus 51 anos de jornalismo um procedimento assim de um juiz que vai presidir uma eleição, deitando opinião à torto e à direita. A lei orgânica da magistratura, no artigo 32, a linha 3, fala da emissão de opiniões sobre processos, sobre julgamentos e tal. E diz que tudo bem em obras técnicas de direito e no exercício do magistério, não tem problema. Mas assim, em público, fica estranho. Fica estranho, muito, muito, muito estranho. Agora, a estranheza é maior que se o Supremo não tomar providências sobre isso, porque é um desgaste constante. essa politização, essa militância, essa parcialidade de ministros do Supremo. Pega nos outros, pega na instituição, o que é gravíssimo. Porque, inclusive, é bom lembrar, o Conselho Superior de Justiça não pode julgar ninguém de Supremo. Quem pode julgar alguém de Supremo é o Senado, só que o presidente do Senado acabou de jantar com ministros do Supremo e de declarar que ele está lá para proteger o Supremo. É uma coisa também nunca vista, que um presidente de um poder faça uma declaração dessas. Estamos vivendo tempos muito estranhos. E vejam só, mudando de assunto, a importância de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, e também a maior força econômica do país, a maior arrecadação do país, o maior faturamento de publicidade do país. Vejam quem estava ou está em São Paulo hoje. Presidente da República, que foi num evento no Expo, no Centro de Exposição Norte, onde eu fiz uma palestra a última vez que fui a São Paulo. Expo Centro, Centro Norte. E Paulo Guedes, no mesmo evento. Aí no Otelo Unique tem uma nona conferência macro-Brasil, onde estão o Paulo Guedes, João Dória, o ex-presidente Michel Temer, o ex-candidato Sérgio Moro, a Simone Tebet, senadora, na Associação Comercial, o Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo no Sindicato dos Químicos, a propósito, Simone Tebet disse que se uma prévia no MDB apontá-la, confirmá-la como candidata, ela vai sem esperar por PSDB, que deve decidir nessa terça-feira alguma coisa, depois de uma carta de Dória acusando a direção do partido de tapetão, de golpe, etc. Séria crise dentro do PSDB, e eu acho que quem levou o PSDB a essa crise é o João Dória mesmo, pelo seu ego muito grande, sem dúvida. Bom, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não aceitou a denúncia da rachadinha contra o atual senador Flávio Bolsonaro, rachadinha quando ele era da Assembleia Legislativa, foi para o arquivo, acabou, a pedido do Ministério Público, que não tem mais provas, depois que o Tribunal Superior de Justiça, isso foi confirmado pelo Supremo, que aquilo que eles achavam que era prova não é mais prova. Então é mais uma narrativa que se esvai. Gente, mudando um pouquinho de assunto, dez caminhões carregados de manganês numa BR, se não me engano 155, exato, indo de Marabá para um porto para botar no navio e levar o manganês para a China, para as siderúrgicas chinesas. Calcula-se que são 800 toneladas de manganês retirado ilegalmente. A Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Federal, bloquearam os caminhões, boa parte dos motoristas fugiram, quatro foram presos, eles estavam com notas fiscais falsas. Pegam nota fiscal de outro estado, que nem produz manganês e tal, sabem lá quantas vezes já saíram com minério. Gente, vocês estão entendendo por que estão de olho na Amazônia? Estão de olhar nisso. Não é para hoje. Um pouquinho antes de conversar com vocês, eu estava vendo imagens terríveis de índios subnutridos, criancinhas subnutridas na floresta, que o satélite não vê. É incrível. Mas está cheio de ONG lá, diz que tem milhares de ONGs lá dentro para proteger os índios. Como assim? Imagens horríveis. E olha, gente, nós não somos ingênuos. Nós sabemos qual é o interesse. A Polícia Federal e a PM de Mato Grosso também pegaram um grande esquema de cocaína. Então, é droga. Essa mineração é um território que foi concedido à Vale. Mas a Vale quer se desfazer disso, quer vender, porque as quadrilhas tomaram conta. É incrível. A Vale não consegue ter acesso aos locais de mineração. Nós temos que mostrar que a Amazônia é nossa e que não é como certos lugares do Brasil em que o crime tomou conta. é território liberado, né? É santuário do crime. Não pode. A Amazônia não pode ser santuário do crime. Bom, mudando de novo de assunto. Todo mundo está noticiando. O McDonald's se retira da Rússia. 850 lojas. Vai deixar de ganhar 1 bilhão e 400 milhões de dólares por ano. Estão punindo quem, afinal? Estão punindo uma multinacional americana ou estão punindo a Rússia? E os russos de vantagem vão deixar de comer. McDonald's. Prêmios para a Rússia. A Renault também está saindo de lá. Vai deixar ativos de 2 bilhões, 290 milhões. E a Suécia e a Finlândia estão querendo entrar na OTAN. O que é a OTAN? Foi um... É um pacto militar, uma aliança militar que foi organizado para combater a União Soviética. E cinco anos depois, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Mas o Pacto de Varsóvia deixou de existir. A OTAN não deixou de existir e está lá para ameaçar a Rússia. E estão querendo entrar. A Turquia diz que vai vetar. A Turquia faz parte da OTAN e o veto de um membro impede a entrada. Diz que vai vetar. Por falar em Europa, a partir de hoje, todos os países da União Europeia não precisam mais usar máscara em aeroporto ou em avião. Vou marcar minha passagem, que ficou pendurada lá no início da pandemia. Agora vou marcar minha passagem para lá. E para encerrar com uma boa notícia, dívida bruta brasileira continua baixando. Dívida bruta pública, que chegou a 89% do PIB. Baixou para 78,5% do PIB. Os últimos números são de março. E o superávit se repetiu. Apareceu o superávit em fevereiro, 5 bilhões. E agora se repete em março, 4,3 bilhões. Tudo isso acontece enquanto na Europa, a União Europeia, foi revisado o PIB da União Europeia, baixando mais ainda para 2,3 bilhões. e a inflação sendo a mais alta dos últimos 40 anos nos Estados Unidos e Europa. É resultado do Fique em Casa, dos lockdowns. Qual foi o resultado? Suécia não fez lockdown. Teve um resultado melhor. De Brasília, Alexandre Garcia.